Música Música Foi deslumbrante, foi deslumbrante, o paraíso da loucura E o lindo sol da meia-noite, espalhando raios de ternura E foi assim, e foi assim que o menino mostrou com rara perfeição E a oitava maravilha fez brilhar seu mundo de ilusão E foi assim que o menino mostrou com rara perfeição E a oitava maravilha fez brilhar seu mundo de ilusão Cantando assim Olha, lhe faz o que meia-noite, essa é a maravilha que o menino sonhou Olha, lhe faz o que meia-noite, essa é a maravilha que o menino mostrou Deslumbrou Música 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 Música